E aí, Joe Wicke aqui pra mais um vídeo da FitNerds, e nesse aqui a gente tá começando uma série totalmente nova que é sobre os mitos do fitness. Aqui nesse episódio número 1, a gente vai falar sobre o treino com intensidade máxima que é tão romantizado em filmes, em desenhos e também pelas mídias sociais. Então assista até o final do vídeo pra você aprender bastante porque isso pode ser um problema. Bora! Mas só antes de começar, se você é novo aqui no canal, na FitNerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, especialmente os nerds, conseguem ser mais saudáveis e ter um corpo do qual se orgulham mais. Aqui a gente explica tudo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido pra você, se inscreva no canal, ativando o sininho. Vamos então contextualizar essa problemática e primeiro falar aonde que isso acontece primordialmente. Com certeza você já assistiu algum filme ou até algum anime, né, como aqui do Dragon Ball, que você já viu o personagem que tem essa figura de herói, que ele treina com uma intensidade absurda, você vê ele dando ao máximo, quase morrendo durante o treinamento, e logo depois ele consegue ficar mais forte. Isso a gente passa a acreditar que é uma coisa sempre necessária pra gente conseguir melhorar. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que esses conceitos, apesar de muito interessantes, né, tanto romantizados, podem sim funcionar pra algumas pessoas que têm uma genética muito avantajada, mas pra maioria da população isso vai ser um verdadeiro processo de seleção natural. E é aí que mora grande parte do problema, em várias situações. Por quê? Digamos que você vai lá e vê que precisa, né, treinar com uma intensidade máxima. Aí você nunca treinou na vida, você chega lá na academia, começa a treinar, e aí começa a se sentir mal, sente muito desconforto durante o treino, mas beleza. Vai lá, vai no outro dia, você tá todo quebrado, todo dolorido, tenta dar o máximo novamente. Aí começa a se sentir mal de novo, quase vomita. E aí, depois de poucas semanas, você já pensa, Nossa, isso aqui é realmente muito sacrificante, não tá dando certo. Você vai perguntar pra alguém e fala Não, é assim mesmo, você tem que fazer pra sair da zona de conforto, pro seu corpo melhorar. Tá? E aí, essa situação acaba criando uma coisa que é muito insustentável, é muito sacrificante. A pessoa que tá começando a treinar, ela sente que isso daí não é pra ela. E muitas vezes, ela acaba parando. E aí, logo depois disso, ela sente que não é o problema do treinamento, porque tá todo mundo falando pra fazer isso. Só que, ela passa a se julgar muito negativamente. Ela fala, bom, essas pessoas aqui tão tendo resultado fazendo esse tipo de treino muito intenso. E eu tô tentando fazer, mas não estou conseguindo. Então, o problema é comigo. Toda situação, que mesmo que pra algumas pessoas possa ser positiva, se ela tiver gerando uma autocrítica muito negativa pras pessoas, é porque essa metodologia, esse sistema de treinar em altíssima intensidade sempre, não está conseguindo se adequar, se adaptar pras demandas de cada pessoa. E aqui eu vou fazer uma analogia muito interessante com dirigir. Imagina que você tem que ir de um ponto A para um ponto B, relativamente distante. E aí, você pensa que tem que sempre acelerar ao máximo, porque você viu aquele cara que chegou super rápido, e ele acelerou o tempo inteiro. E aí ele fala, não, pra você chegar aqui o mais rápido possível, sem problema nenhum, você tem que acelerar sempre. Pode ser difícil, você pode ter que virar meio rápido, mas a estratégia é você sempre acelerar, sempre dar o máximo. E agora, com essa analogia, eu tenho certeza que você já entendeu os perigos disso, certo? Imagina nessa situação, que uma pessoa nunca dirigiu antes, e ela pensa que tem que ir ao máximo. O que pode acontecer com ela? Claro, ela pode sofrer algum acidente no caminho, ela pode ter alguns outros problemas, ela pode sentir, nossa, isso aqui eu não estou preparado para fazer. E é exatamente o que acontece na situação de treino. Alguém que pensa que sempre tem que ir por esse caminho da intensidade máxima, que pouquíssimas pessoas conseguem atingir, só que elas têm um físico incrível, você fala, nossa, é isso que eu preciso fazer. E ela pensa que tem que copiar exatamente o que essa pessoa está fazendo, é muito provável que esse indivíduo vai ficar pelo caminho, porque como eu falei, isso aqui é uma seleção natural. A maioria das pessoas vai ter que ter um caminho alternativo, vai ter que seguir em uma velocidade diferente no seu ritmo. É por isso que eu sempre falo que é importante ter essa individualização, essa prescrição realmente levando em consideração as suas demandas. E por isso aqui, já até vou aproveitar, se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online, entre em contato comigo, manda uma mensagem para mim no e-mail que está aqui na descrição, para você saber mais sobre como funciona essa consultoria online, como que eu acabo prescrevendo os treinos, entendendo realmente as suas necessidades. E agora voltando a essa analogia do carro que eu já havia falado, essas pessoas que conseguem atingir esse ponto, sempre acelerando ao máximo, sempre se esforçando ao máximo, tem que considerar também que elas têm um outro suporte, tem uma estrutura diferente para conseguir chegar lá. A gente já falou um pouquinho sobre essa parte genética, então imagina que é como se fosse um carro que já tem todas as peças super boas, tem um motor muito forte, suspensão, pneu, enfim, toda essa situação muito mais estruturada do que a maioria das pessoas. Um outro ponto importante também é pensar na manutenção, na recuperação que esse carro vai ter. Então essas pessoas que conseguem treinar sempre em alta intensidade, elas também vão ter acompanhamento de nutricionistas, de fisioterapeutas, de médicos, de gente que pode fazer massagem para ajudar a pessoa a se recuperar mais, ter uma alimentação ideal para ela conseguir também se recuperar melhor. Ela tem uma boa qualidade de sono, então também consegue se recuperar muito melhor do que você que passa grande parte do seu dia sentado, trabalhando, pensando nas contas que tem que pagar. Então são situações totalmente diferentes. Isso, quando a gente olha nesse contexto global, acaba influenciando muito os resultados e a possibilidade que você tem de se esforçar muito no treino. Então a gente tem que considerar muitas coisas antes de realmente escolher o caminho que alguém que tem um físico ideal está conseguindo percorrer. Tá bom? Então tem que analisar bem. Veja se esse é o seu caso, se você já cometeu esse erro algumas vezes. Deixa aqui nos comentários, se você já passou por alguma dúvida falando nossa, tentei copiar o treino de fulano, acabei me dando mal, nossa, isso aqui não é para mim. Não, eu tenho bastante consciência e agora consigo fazer de acordo com os meus limites, já conheço mais o meu corpo. É muito importante ter essa consciência e espero que esse vídeo aqui tenha ajudado bastante você a entender isso. Se você curtiu, se lembra de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim eles também entendem que o caminho que você vai percorrer pode ser diferente daquilo que você já vê nas mídias sociais, nos filmes. Tá bom? Então se ficar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita para escrever aqui embaixo também algum tópico que você acha que possa se encaixar aqui nos mitos do fitness. Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. E agora sim, eu vou ficando por aqui e valeu! e agora sim, eu vou ficando por aqui e valeu! E agora sim, eu vou comentar! E agora sim, eu vou ficar aqui, mas assim eu vou falar, eu vou ficar aqui e recomendo! E agora sim, eu vou ficar aqui e eu vou falar e agora sim, eu vou ficar aqui em 위